E aí Vem cá do cara de careca Vem cá meu caralho, você pode retrascar tua memória parceira, cuida Eita, pera, pelo caralho, eu estou expulsado geralmente Cuida, calma, tem a mão contra o Deus aí Tá tremendo contigo aí, tá vendo como é que é Cuida papai, 24 de setembro, domingão, tô por cá pelo negão Onze e pouco da manhã E aí, negão, e o bebê? E o bebê papai? Mil grau, mil grau, show de bola Pancada Só pancada na cara do elemento, só pôr um bocado pro saco Calma papai Vem a saideira aí, dê Ai, cheia aí, onze e pouco Cuida O que é isso?